Fala galera, é o Sam do canal Vindo na Parede, tudo bem com vocês? E hoje, ó, quem tá aqui? Ela voltou pra dar audiência no canal, que a audiência tá baixa, né? Então pessoal, último vídeo do ano, então esse vídeo a gente vai fazer indicações e vamos mandar um unboxing de um disco, de um unboxing de disco que eu não vi ainda É um unboxing famoso que saiu e eu não vi nenhum canal fazer ainda Tá, então vamos começar assim, ó, eu vou indicar dois livros pra vocês, ó, um é esse aqui, ó, do Rush Cara, quantas páginas tem aqui? Vem aí até o final, é mil? Mil cento, mil cento e setenta e cinco Quase mil duzentas páginas Então na verdade esse livro aqui, quem viu aquele documentário do Rush, Beyond the Lifestages, eu acho que é isso Na verdade ele veio desse livro, só que o material do Blu-ray, do documentário é menor Então eu tô lendo ainda, ó, mas o que eu já vi, a base do livro é o seguinte, ele vai falar sobre todos os discos, todas as músicas E eu tô na parte que ele fala do início do Rush, né, até o primeiro disco E é engraçado o seguinte, que ele pega opinião de várias pessoas sobre o mesmo fato Então, por exemplo, quatro pessoas falam sobre a mesma coisa, o Gary Lee, o Lewis, o produtor E às vezes tem alguma coisa que é diferente, né, e o livro fala isso Muito legal, tem foto, ó, tem uma versão que tem um boxezinho com carrinho, né, tá Essa é a primeira indicação E a segunda é a autobiografia do vocalista do Rush, o Gary Lee, ó Comprei na Amazon os dois em promoção, quando lançou isso aqui era quatrocentos reais cada um Eu comprei os dois por R$3.75 Agora a Nicole vai fazer a indicação de primeiro de um DVD Fala Out Boy Fala Out Boy Fala um pouquinho dessa banda aí The Boys of Summer Tour, live no Chicago Eu não sei muita banda, eu só sei que eu gosto da música É, cara, a gente botou isso aqui, eu já tinha esse DVD há um tempão Qual o nome daquela música que eu gosto? Do Immortals? Immortals Ah, é, aí a gente botou a voz do fundo do meu filho, Sandro Oi É, é o produtor Aí Daqui a pouco ele vai aparecer com a camisa do Iron Maiden É Depois tu aparece aí Aí, cara, a gente botou no Natal aqui pra ouvir, cara, o disco é todo bom, né, o DVD é todo O disco é todo bom É muito bom Chega mais perto aqui, Nicole, o pessoal vê aí, ó E a versão, vira assim um pouquinho isso E abre aí pro pessoal ver E a versão de Immortals É... É acústica, cara Muito legal É muito boa, todas as músicas são boas Muito boa mesmo Lembra até o CD das melhores músicas É... Lembra um The Best, né? Hum... E agora ela vai indicar quadrinhos, né? Igual o Papai Noel acertado Ela vai indicar aí, ó, fala aí o que a gente comprou Eu quero indicar esse mangá Jujutsu Kaisen que eu gosto muito Mostra a capa de frente Eu tô mostrando assim Ah, é assim? É assim, é que é virado Porque é um mangá Ah... É uma... É um quadrinho que eu gosto muito É... É de ação Tem elementos sobrenaturais, assim Eu gosto muito Aqui eu só tenho o volume 4 e o 5 que eu comprei A gente comprou ontem, né? Mas os outros 4, porque são outros 4 os primeiros Porque tem o volume 3 É estilo Naruto isso aí? É tipo Naruto, é Naruto mesmo É mangá também É mangá também Então, aí, quem gosta, né? Ela gosta muito, ela coleciona isso aí Recomendar coisa melhor Recomenda aí Exclusivo da minha pessoa Aí o Sandrinho, ó Oi, Sandro Júnior aqui Bela camisa, hein, Fernandinho? Arkham City do Batman, quem gosta de Batman Filões do Batman solta Sendo caçados por um super-herói Muito maneiro Deixa eu te casei melhor Ai! Tá, agora vamos lá no unboxing Então, a Nicole vai mandar Não, mostra agora não Calma aí Opa Então, atenção Esse aqui é especial E eu não vi ninguém fazer Bora, mostra aí Tá Tá Ao contrário Vira Vira É Ih, aí eu passei vergonha É o box do Van Halen De LPs, né? Da fase do Sam Hager, né? Então, mostra aí, Nicole Então, é um box que saiu há pouco tempo, né? Só em novembro E eu já tinha que encomendar, né? Já tá até em falta, cara E discos aqui, ó Aí ela vai abrir aqui Vamos abrir aí, Nicole E eu vou falando aqui É... Os discos Tem o Balance muito famoso, né? 5150 Depois eu faço as edições Cara, bonito, hein? Eu gosto de box assim Sem livro Eu gosto do box com os LP Eu gosto de ver os LP Ah, essa aí a etiquetinha Ah, a etiquetinha É o 5150 É um dos melhores que tem, né? Eu tinha uma... Quando eu soube que eu ia comprar esse box aqui Eu meio que me desfiz do meu de época Que o som não era legal Então, olha aqui, ó Olha que bonito Tem as letras O meu não tinha, ó Vamos ver aqui Eita Ih Segura aí Mostra aí Olha aí, ó Selinho Então, esse é o primeiro O Sammy Hagar Esse aqui é um... Eu vou te dizer que pra mim É um dos melhores do... Apesar que esses discos dessa época Não... Todos são bons, né? Então, esse aqui é o primeiro Vamos no segundo aí Esse, pra mim, é um dos principais É o O812, ó Que tem o Ennis Love, né? Olha aí, ó Vamos ver aqui Vamos ver se o selo é igual O selo é diferente O selo é igualzinho que eu tiro na época Mostra aí Ah, bacana o selo Mostra aí Esse aqui é muito foda Próximo Esse aqui é o Funk Esse aqui Nem relançamento teve Eu tinha um de época Que foi caríssimo, ó Que é o Funk, ó É o da... É Da furadeira na... Furadeira na guitarra Na guitarra Pão de cake Aí, ó Tirar aqui, ó Felinho normal, né? É meu outro É, mostra aí Cart O selinho Selinho Deixa eu levar daqui Esse aqui Muita gente fala Pra... Eu não conheço esse nicho Eu nunca ouvi Mas todo mundo fala Que é um dos melhores É o Balance, ó Esse também Acho que nem lançamento Tem LP Se teve Era bootleg, ó Né? Vamos ver aqui Aí o cart da galera Onde o selo Qual é? É igual Mostra aí Acho que é só aquele Que tinha o experimento É Deixa eu mostrar esse aqui, ó De novo O Balance, ó Beleza E eu acho que esse último aí É de extras Vê aí Esse aqui, ó Raridades, né? Eu acho que são extras São oito músicas só Não conheço também, não Tá aí, ó Mostra a caixa depois Ah, esse aqui O selo é diferente, ó Mostra aí Esse é bacana Tá Mostra aí a capa Na frente e atrás Aí, pessoal Vê Então, pessoal Esse box aí, ó Mostra atrás Que tem todos Tem o volume Um São os discos Da fase do Do David Lee Roth, né? Mas eu Gosto desses Inclusive os da fase Do David Lee Roth Eu passei até os LP Fiquei só com os CDs, né? Entendeu? Então Vou mostrar de novo aqui, ó Ó Balance O de raridades A capa ali O Funk Esse aqui é maravilhoso O O 812 E o 5150 51 51 52 Gostou? Ingrêi 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 Ui Então, pessoal Era isso Queria agradecer a vocês Né? Desejar a vocês aí Um feliz 2024 Um feliz Natal E um feliz Ano Novo Fala aí com a galera Feliz Ano Novo Feliz Natal Porque não lançou vídeo no Natal E Antes de Comprança Em janeiro a gente lança Em janeiro a gente lança outro vídeo aí Com a participação da Nicole E o produtor E o produtor Sandrinho Olá Valeu, galera Um grande abraço Feliz 2024 Tchau E o produtor